A viagem no tempo de Saitama foi algo realmente curioso, uma reversão da causalidade que o fez derrotar a maior ameaça contra a humanidade sem desferir nenhum golpe. O Homem de Zero Soco. E o que chama atenção em tudo isso é o núcleo duplicado de Genos que resistiu a viagem do tempo e a dica principal dos poderes finais de Genos, que agora já está acima de qualquer herói da classe S na Terra. Quer saber tudo sobre o poder que agora rivaliza com Saitama? Então seria que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou ver o Fuzari, mais um vídeo para vocês, como é que vocês estão? Espero todos vocês estejam maravilhosamente bem, vídeo de One Punch Man, muito legal. Porque o capítulo 185 acaba de configurar o Genos para ser um dos maiores heróis da Terra. Pelo menos acima de grande parte do Rank S ele vai estar. E eu acho que temos uma configuração bem diferente da webcomic, onde teremos uma viagem talvez interestelar com Blast e a sua equipe Saitama fazendo parte. Então por que não nivelar os poderes de Genos que acabou de ter um feito igualzinho do Saitama? Sim, ele está muito poderoso. Assiste até o final porque tem dicas muito legais sobre os poderes finais do Ciborgue. Ah, antes, dá um confere no nosso patrocinador. Esse vídeo é patrocinado pelo jogo World of Warships e esse não é o único presente deles para vocês. World of Warships é um jogo de computador gratuito e vai por mim que a diversão é garantida. Mais de 44 milhões de jogadores esperam você para serem seus adversários ou formar alianças devastadoras. Mas você não precisa jogar apenas com desconhecidos, você pode jogar junto com seus amigos para ver quem é melhor na pontaria. World of Warships tem mais de 40 mapas em 400 navios que você pode controlar e essas embarcações são de diversas nacionalidades. O mais legal galera é que os climas dinâmicos que compõem World of Warships acabaram de ser atualizados com novos efeitos de água e textura impressionante que tornam os bares desse jogo praticamente indistinguíveis dos reais. Tem várias classes de navios que você pode escolher para conquistar os oceanos. Pode ser navio de guerra, destroyers, porta-aviões, cruzadores e se as profundezas os chamam, mergulhe nos submarinos, o que é simplesmente insano. Tem novos conteúdos lançados todos os meses, sejam novos navios, nações ou cosméticos e até classes de navios. Onde você sempre pode contar com novas experiências do jogo como as enormes arenas 12 contra 12 do World of Warships. E apenas neste mês você pode ir para a batalha com o Popeye, o marieiro ou o bruto, o seu comandante, com bandeiras, patches, containers e até mesmo com o seu navio com o tema do Popeye. O jogo também está disponível em consoles, então se você quiser jogar comigo, baixe o jogo pelo link que está aqui na descrição e aproveite e utilize o código Popeye para você ganhar um pacote de brindes insanos. Sim, um presentão para vocês direto do jogo World of Warships. Espero vocês para jogarmos juntos. Agora sim, vamos falar tudo sobre os novos poderes de Genos. Então vamos lá meus amigos, o capítulo 8 e 5 de One Punch Man trouxe algumas reviravoltas interessantes. As coisas em relação a Deus começam a se afunilar e sabendo disso, algumas coisas começam a ficar claras. Murata e One estão preparando algo grandioso e muito maior do que Garou Cósmico. E o melhor de tudo, não teremos apenas Saitama brilhando. Tudo isso porque temos aqui o primeiro herói acima da classe S, com o feito do mesmo nível de Saitama. E esse herói é Genos. E antes de falar disso, vale olhar as outras subtramas, como o Flash Flash que apareceu estar questionando outros monstros sobre o paradeiro de Manako. Tudo para chegar a o que é Deus, essa entidade por trás da associação de monstros. Fora isso, a melhor parte de tudo é a evolução de Tank Top Master. Uma reunião da regata e a busca por uma nova elasticidade para a sua regata. Genial. Mas isso é legal para servir de referência no nível atual de poder do Genos. Uma parte legal é que também tivemos a volta do Homem Fênix, que agora renasceu como o Homem Pintinho. E tenta viver normalmente. Ele tem informações sobre o lado podre da associação de heróis que podem ser úteis ao Imperador Criança. E Darkshine que não se recuperou também do confronto contra Garou. Isso aqui, galera, está indo para um caminho que eu gosto. Tudo porque Deus, esse ser onipotente, tem o padrão de conceder poder a indivíduos que estão isolados e se achando no fundo do poço. Esse Darkshine pode ser algo a ser utilizado desta forma por conta dessa brecha em sua força de vontade. No entanto, o foco principal é Genos. Com base no que foi abordado aqui, é seguro dizer que o Ciborgue Classe S acabou de ter um feito acima da maioria de todos os heróis da Classe S. Ainda mais um feito semelhante ao de Saitama. Temos uma horda de monstros chamados o Povo da Floresta, que assumiu a Cidade Y e o caos surgiu. A maioria dos heróis de Classe A e Classe B tentaram neutralizar a situação. No entanto, Tanktop Master, Rank S, número 16, também surge para conter essas ameaças. Ele tentou utilizar o poder da regata contra esses monstros de ameaça tigre, mas não contava com a aparição do Rei da Floresta, que é um nível de desastre dragão. Eis então que surge Genos, que fez um trabalho brilhante. Agora ele tem uma nova forma com novos upgrades feitos pelo Dr. Kusano. Com base nos capítulos da webcomic, essa nova forma se chama Lighting Core. E essa forma permitiu que Genos limpasse o Povo da Floresta e o seu Rei com a mesma facilidade que só vimos até hoje Saitama fazer. Isso é que o Sano, galera, diz muito. Já que o Tanktop Master e seus protegidos mal conseguiram conter os monstros com sua força. Mais tarde, vemos Genos se preparando para lançar um ataque e feliz com essas novas atualizações que ele recebeu. A cena corta para Genos pedindo a Saitama para ter uma nova sessão de treinos com ele, enquanto eles relaxam na casa do Careca de Capa. Esta foi uma indicação clara de que Genos conseguiu matar um monstro de nível de ameaça dragão em apenas um tiro. Perceberam as semelhanças aqui? Saitama com apenas um soco, Genos com apenas um tiro. A implicação disso é de grande importância para entender verdadeiramente o quão forte Genos se tornou agora. Qualquer monstro da série The One Punch Man pode ser medido com base em suas habilidades e categorizado em um dos cinco níveis de ameaça de desastre. Nível de ameaça lobo, o conjunto de monstros menos perigoso, porque representa uma ameaça em um grau desconhecido. Nível de ameaça tigre, atribuído a monstros que ameaçam um grande grupo de pessoas. Caso que vimos aqui, inclusive, com a horda do povo da floresta. Nível de ameaça demoníaca, atribuído aos monstros que ameaçam a existência de uma cidade inteira. Nível de ameaça dragão, atribuído a monstros que ameaçam a existência de várias cidades. E por fim, o nível de ameaça deus, que é atribuído a monstros que ameaçam a própria existência da humanidade como um todo. No nível dragão, você pode pegar todos os executivos da associação de monstros e ver como eles eram insanos de forte. Um herói da classe S ou vários heróis da classe S foram necessários para derrotar um nível de ameaça dragão. E mesmo assim, os heróis que lutaram solo ainda tiveram dificuldade em vencê-los. Olhem o tempo de luta de Tatsumaki contra Psychos. Sperma negro, que é um absurdo não só no seu nome. Anteriormente, nós vimos o Genos lutando contra um monstro de nível de ameaça demoníaca, o rei do mar profundo ao qual o Genos foi obliterado. E agora, vemos que o herói da classe S percorreu um longo caminho desde então, sendo capaz de derrotar uma ameaça de nível dragão com um único movimento. Bem, isto significa que ele possui o poder de um herói de classe S superior, como o Blast, que só surge em níveis de ameaças divinas. Genos se encontra muito próximo a ele, porque o seu feito aqui, galera, é realmente delineado para parecer bastante com o seu mestre Saitama. E as únicas coisas que podem fazer frente a ele agora são os níveis desconhecidos, chamados acima de dragão ou ameaça de nível deus. O que é legal, porque temos uma dica do seu poder final, o núcleo que o Saitama trouxe na sua viagem do tempo. Teoricamente, é possível dilatar e comprimir a percepção do tempo, mas a praticidade envolve quebrar todas as leis físicas conhecidas ou descobrir novas. E o Saitama, bem, o Saitama chuta buracos negros. Mas o mais importante nessa sua viagem no tempo ao qual o núcleo sobreviveu, é que houve uma reversão da causalidade. Saitama atual, provavelmente, é apenas forte normal e não no nível que ele derrotou o Garou Cósmico. Lembrando que é o Saitama, tá, galera? Ele não tem limitador e pode chegar nisso a qualquer momento. Mas o núcleo pode servir de caixa preta e o Genos pode se tornar uma versão dual core no final. Revertendo a causalidade e alcançando o nível de poder lutar contra ameaças do nível divino. Porque o mangá, diferente da webcomic, já introduziu Blast com o seu esquadrão cósmico. E eu espero que o Saitama acabe em uma aventura interdimensional, mesmo pelo tempo, com Blast. E eu gostaria que o Genos fosse atualizado o suficiente pra ir junto também. Talvez quando o Genos derrubar a organização Ciborgue, o Dr. Cuseno possa usar essa tecnologia e atualizar o Genos para o nível Deus. Para que ele seja útil para Blast, Saitama e toda a sua trupe. Pra quem acompanha a webcomic, sabe o desfecho disso. Aliás, recomendo você ler a webcomic. Porque tem umas coisas muito interessantes acontecendo. Apesar do mangá estar correndo por uns caminhos um pouco diferentes. Lá tem uns spoilers muito legais do que vem pela história. E do Genos, principalmente, agora está em alta. O desfecho dele com o Dr. Cuseno é algo que você precisa correr atrás pra se atualizar. E lá na webcomic já temos a última versão de Genos pronta. E como o mangá vai pra um caminho diferente, traz essa coisa de viagem no tempo. Coisas novas podem surgir. E eu aposto que a atualização pelo mangá vai ser algo que pode sim aguentar o soco mortalmente sério do Saitama. Genos está disposto a sacrificar suas características humanas pra ficar mais forte. E é muito fácil esquecer que ele já foi humano um dia. Uma pessoa normal não seguiria em frente com toda essa cibernética que o Genos tem. Sua determinação em procurar o ciborgue louco e alcançar seu objetivo de se tornar forte como Saitama é realmente inspiradora. E enquanto ele tiver algo de humano, ele tem um limitador ainda dentro dele que pode ser quebrado. Quem sabe aí fazendo ele se tornar a maior força entre os heróis Rank S e se aproximando do infinito que Saitama representa. Muito legal né galera? Se você ainda não leu a webcomic, eu recomendo você ir dar um confere porque tem spoilers do que vai acontecer no mangá. E o melhor de tudo é que o mangá está trazendo tramas completamente novas, modificando alguns pontos. Como Blast, que já apareceu, foi introduzido, teve sua revelação. Essa coisa de viagem no tempo, mudar a causalidade também é completamente novo. E eu acho que o Genos vai para um caminho realmente de se aproximar dos níveis de Saitama. Qual o nível do Saitama? Saitama não tem nível. Vai chegar próximo do infinito do Saitama. Mas ele já conseguiu derrubar aqui uma ameaça de nível dragão. E eu já vejo ele completamente acima dos Rank S atuais da humanidade. Vamos ver como é que vai ficar essa New Heroes aí né? O que vão trazer de frescor para o mangá? E aí, Genos vai se aproximar? Vai aguentar um soco mortalmente sério do Saitama dessa vez? Qual a sua opinião? Tem alguma teoria? Compartilha aqui conosco. Se você gostou desse vídeo, deixa um like também. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Fui.